Estou aqui com a minha sacolinha da Sephora, porque sim, fui lá correndo para comprar os produtos da Hair Beauty, que chegou ontem, dia 2, estou gravando esse vídeo, no dia 3. E eu já corri para comprar vários produtos e experimentar aqui com vocês, mas eu não comecei do começo, né? Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Então é isso. Comprei aqui, ó, 5 produtos para experimentar. Chega de falar, gente, a gente quer ver tudo na prática, bora lá, clica no gostei. Se gosta de vídeo testando produtos aqui no canal, compartilha esse vídeo com uma amiga que está curiosíssima para saber sobre esse super lançamento aqui do Brasil. E é isso, chega de falar e bora para o vídeo. Vamos começar do começo. Não me diga! Comprei a base, eu achei tão linda essas embalagens, achei diferente, achei chique, minimalista, elegantíssima. Ela, todos os produtos, né, vem assim numa caixinha, a caixinha é meio fosca, assim. A caixinha é X, mas a caixinha eu vou jogar fora, tá tudo certo. A base veio com 30 cores para o Brasil. Eu não sei quantas tem lá fora, na verdade, mas aqui são 30. Eu comprei na cor 300W... 310W. 310W, porque tem quente, neutro e frio. O W é quente, tá? Comprei na quente, espero que dê. Lá eu testei, né, mas a gente sempre sabe que a luz da loja não é tão boa, mas eu espero que fique bom. Ela foi R$290,00 e vem 28ml. Eu sempre gosto de ler um pouquinho, né, sobre cada produto, até para entender a proposta dele. Diz que é uma base com sensação leve, como se fosse um serum de cobertura média, possibilitando a construção de camada. E realmente, lá até a vendedora falou, como ela tem essa textura serum e ela tem serum aqui, Às vezes, quando a gente deixa ela parada, o serum fica aqui em cima. Aí a vendedora, assim, falou mil vezes. Jéssica, chacoalha bastante. E realmente, quando chacoalha, olha só. Dá para ouvir a base. Então, ela é muito líquida. Então, antes de usar, ó, tem que sacudir bastante para misturar aí todos os componentes. A fórmula é livre de parabéns, sulfatos, óleo mineral. Livre também de crueldade animal, né, cruelty free. Ela é daquela que tem um aplicador como se fosse de corretivo, tá? Teve uma seguidora que deixou aqui um comentário no Reels que eu coloquei mostrando os produtos que eu achei bem interessante sobre a embalagem. Deixa eu ler aqui, ó. A Lívia, para quem não sabe, Hair Beauty é uma marca da Selena Gomez. Ela fez essas embalagens dessa forma para facilitar a abrir para as pessoas que têm alguma dificuldade motora. Porque parece que ela tem lupus e tem essa dificuldade para abrir os produtos. Então, ela fez essas embalagens para ter essa acessibilidade, né, dos produtos. Por isso que aqui parece que é redondinho e tal. Eu achei bem interessante. Isso é uma informação que eu realmente não sabia. E ela é muito fluida. Talvez a gente não consiga reparar tanto por conta desse aplicador. Mas quando a gente vê aqui, a gente percebe quanto ela é fluida. Que se eu virar, realmente, assim, vai cair. Eu peguei uma esponjinha para aplicar. Eu gosto de aplicar com esponjinha. Mas de um lado eu vou aplicar com esponjinha. E do outro com um pincel. Eu sempre gosto de vir... Ai, gente, esse cordeiro. Ui, que bem-vindo isso. Eu sempre gosto de vir aos poucos, né. Até para sentir a base. Eu não sei como que é. Gente, olha isso. Parece que a minha pele, graças a Deus, acertei no tom. Essa quantidade que eu apliquei, deu para aplicar aqui em cima. Aqui em cima, não. Aqui embaixo. Vou aplicar agora uns pontinhos ali. Eu confesso que quando eu vi o jeito que era, né, a embalagem. Não era de pump, né, nada disso. Eu pensei assim, meu Deus, vai ser uma base. Uma base super grossa e tal. Mate. Mas não, tá. Não tem nada de grossa. Pelo contrário. Não tô aplicando muito nessa região, porque eu quero saber também do corretivo. Porque eu comprei corretivo. Mas olha que linda. Parece que é a minha pele. Vou até aplicar mais um pouquinho só para a gente ver. Vou aplicar mais um pontinho assim, ó. Tem um cheirinho de quase nada. Quase imperceptível o cheiro. Facílimo de aplicar. Deixa eu aplicar um pouco aqui, vai. Só para a gente ver como que vai se comportar. Gente, que base fina. Para quem quer uma pele assim, ó, super natural, sem marcação. Porque provavelmente não vai marcar. Quando tem essa textura, ó, não marca. Bem de pertinho, para você ver que base maravilhosa. Olha que pele. Parece que eu bebi muita água, que minha pele é assim. Porque você não está conseguindo enxergar a base. Aqui, ó, para você ver minha olheira. Algumas manchinhas que eu tenho. Até manchinha no nariz. Ela tem uma cobertura legal, de leve para média, eu diria. Embora que dá para construir, realmente. Mas para quem está me acompanhando aqui, sabe que eu estou gostando de produtos mais leves. Mais finos, na verdade. Não é nem questão de ser leve. É questão de ser fino. E essa base é isso. Eu não estou sentindo exatamente ela. Está vendo que ela deixa um leve viço. Mas eu não estou sentindo necessariamente a base. Deixa eu só fazer aqui um teste de transferência com o celular. Porque eu não peguei nenhum papel. Só para a gente ver o que vai acontecer e tal, tal, tal. Deu uma leve transferência, assim. Não sei se dando para ver aí. Aqui, ó, desse lado. Mas é porque ela não é uma base mate. Mas até assim, para não ser uma base mate, ela transferiu pouco, tá? Linda. Eu acho que eu vou repetir isso o vídeo inteiro. Talvez, quem sabe. Ó, desse lado aqui, eu vou aplicar com o pincel. Peguei o pincel F84 da Ruby Rose. Vou dar batidinhas. Com a esponjinha, eu achei mais rápido de ser espalhado. E eu achei também o acabamento mais bonito com a esponjinha. Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui. Você reparou que eu não preciso aplicar muita base para conseguir construir uma camada com ela? O corretivo é esse tchuk-tchuk aqui, que parece uma miniatura da base. Olha só. Ele foi R$149,00. Até que achei um preço ok. Isso assim, comparando com os produtos importados que já tem aqui no Brasil. 29 cores ao total. Vem aqui assim, ó, nessa embalagem. E vem 7,5 ml. Ele diz também que serve para todos os tipos de pele. Cobertura média. Acabamento iluminado. Também não é mate. Diz também que é um cremoso hidratante. Mas ao mesmo tempo ele tem longa duração. É resistente ao suor. Aqui embaixo, tá falando que tem 32 tonalidades. Em cima tá falando que tem 29. Sendo 29 ou 32, é coisa pra caramba, né? Então vamos ver aqui, ó. Um super aplicador também, parecido com o aplicador da base. E eu comprei na mesma cor, tá? 310W. E aí eu percebi que mesmo sendo a mesma nomenclatura, né? Digamos assim, a mesma numeração, na verdade. Eles têm as cores diferentes. Esse aqui, o corretivo, é um pouquinho mais claro do que a base, por exemplo. Então, deixa eu aplicar aqui desse lado. Será que assim tá bom? Não sei. Ah, ele tem um aplicador diferente! Gente, agora que eu vi o aplicador dele, é bem diferente mesmo. A base também é assim? Não, a base é o aplicador normal que a gente tá acostumado. Mas ele, ele... Eu não sei nem explicar que formato é esse, mas, sei lá, é diferente. Vou começar aqui a espalhar com batidinhas. Eu gosto de espalhar com esponjinha, né? Ele diz que é uma cobertura média. Mas pra mim foi de leve pra média, vai. Achei que casou muito bem essa cor com a cor da base. Olha só a diferença aqui, ó, de um lado pro outro. Muito bonito esse corretivo também. Ó, ele tá acumulando aqui, mas é por conta também da textura dele, né? Quanto mais hidratante for o corretivo, mais ele vai acumular. Mas ele não está marcando. Acumular é diferente de marcar, de craquelar, tá? São coisas diferentes. Acumular é isso daqui, ó. Você olha aqui nas suas linhas, tem corretivo acumulado nela. Mas ele não está marcando, ó. Eu não comprei o pó. Coloquei, assim, o dedo. Nossa senhora, extremamente macio. Mas eu não comprei, porque senão realmente eu iria falência. Então eu tive que pensar bem, assim, em todos os produtos que eu iria comprar. O blush. Eu queria muito blush cremoso. Mas vocês me falaram que estavam mais curiosas para o blush líquido. Então eu comprei o blush líquido. Esse daqui é na cor Love. Eu achei tão bonita essa cor. Achei diferente das cores que eu tenho aqui. Também a caixinha. As caixinhas, a maioria são bem parecidas, tá? O blush vem 7,5. A mesma quantidade do corretivo. Ele tem 11 cores ao total. Também tem bastante cores. E tem cada uma muito bonita, viu? Mas diferente. Gostei bastante. Ele promete ser um blush líquido leve. De longa duração. E possibilita construir camadas. Disponível em acabamento matte e glow. Qual que eu comprei? Eu acho que foi o matte, né? Foi o matte. O que eu comprei foi o matte. O que eu ouvi muita gente falar também. A vendedora, assim, falou super. Cuidado, porque ele é muito pigmentado. Ele tem aqui, ó, um aplicador de esponjinha. Bem grandinho. Acho que eu vou... Tô com medo, gente. Eu vou aplicar acho que só isso. Vou vendo que vai dar. Vamos ver como que vai se comportar. Qualquer coisa eu aplico mais, mas, né? Bem bonito, mas quase manchou ali. Deixa eu fazer como muita gente fala. Que é aplicar aqui no dorso da mão. É porque eu acho que isso desperdiça produto. Mas, enfim. E vim aplicando aqui. Ele é muito fininho. Daquele que não vai marcar as texturas da pele. Olha que cor linda. Ó, comparando, por exemplo, com o da Mari Saad. Eu acho o da Mari Saad mais chato de trabalhar. Esse aqui eu achei mais fácil. E eu acho que o da Mari seria mais pigmentado até do que ele. O que pode ser bom ou ruim, né? Depende. Lindíssimo. Lindíssimo. Ó, ah! Gente! A vendedora falou assim. Ele é líquido. A pipoca olhou pra minha cara. Ele é líquido, mas em contato com a pele depois que esfuma. É como se virasse um pó. Eu falei assim, não. Gente, tá mate. Passa a mão, parece que eu apliquei um produto em pó. Eu tô chocada. Sabe por que que eu tô chocada? Porque geralmente o blush líquido pode ser até um pouco mais sequinho. Depois você sente ainda um pouquinho dele. Esse aqui não. Outro produtinho que eu comprei, o iluminador. Confesso que eu não ia comprar. E aí eu coloquei uma caixinha. O que que vocês estavam mais curiosas pra que eu testasse? E aí muita gente falou iluminador. Eu falei, opa, vou ter que comprar iluminador. Quando eu cheguei lá, gente, é um mais lindo do que o outro. Eu realmente me apaixonei pelas tonalidades. São oito tonalidades ao total. Também bastante, né? Comprei na cor Flount. Será que é assim que se pronuncia? A gente não sabe. Ele diz que é repleto de partículas peruadas que refletem a luz. Misture esse iluminador líquido leve com a base. Ou aplique nos pontos altos do rosto para uma pele iluminada. Diz que tem uma cobertura leve, acabamento iluminado. E ele foi R$159,00. Mas menina, vem bastante, viu? Vem 15ml. Eu percebi que ele é extremamente líquido e fino. Muito fino. O pincelzinho dele, mesmo pincel do blush. Então eu vou aplicar ele aqui diretamente. Ele é bem luminoso. Vamos ver se vai rolar com esse pincel. Batidinhas. Ele é muito fininho. O que mais me impressionou, assim, nos produtos foi isso. A textura. Porque é uma textura fina de todos que eu coloquei a mão na loja. Eles são finos. Finos. Ó. É um iluminador? Não é daquele tipo, vão brilhar mais do que o sol. Mas, como eu falei, pelo que eu vi, a proposta realmente dos produtos da Celena não é esse. É uma coisa mais glow, suave. Olha só que linda a minha pele iluminada. Que é uma vibe que eu tô gostando muito, né? Uma segunda camadinha aqui. Agora eu tô concentrando um pouquinho mais ele. E ele tá... Que lindo, meu Deus! Aquele iluminado chique. Eu acho isso aqui chique. Eu fico feliz, assim, quando eu dou um valor alto, né? Nos produtos. Mas que a gente vê que a tecnologia é diferente. Porque, vira e mexe, eu já mostrei aqui pra vocês alguns produtos importados. Muitas vezes a gente tem muito parecido aqui. Nacional é mais barato. Esses daqui, até então, tudo que eu experimento, eu falo assim. Não sei, não conheço um produto nacional com essa textura, com essa tecnologia, com esse acabamento. Eu gosto de produto importado quando ele é assim. Por exemplo, ó. Lá eu experimentei a bruma na loja, né? Que a vendedora falou, eu experimentei, você vai amar. Que é uma bruma mais hidratante, né? E tal. Uma bruma boa. Cheirinho gostoso. Mas não achei nada demais. Vamos agora para o último produto. Que é o batom. Eu não ia comprar o batom. Eu olhei e falei assim, mãe... Minha mãe estava comigo, né? Eu falei, mãe, eu não vou dar R$149,00 em um batom. A embalagem é muito bonita, olha só. A caixinha também é diferente. A caixinha vem de acordo com a cor do batom, ó. Nove cores ao total. Tem um rosa lá que é magnífico, maravilhoso. Ele vem 3,9 ml. E aí ele fala que é uma textura leve e hidratante. Mas ao mesmo tempo é uma fórmula mate. Que desliza nos lábios, deixando uma cor intensa. E uma sensação aveludada. Guarda essa palavra. E confortável o dia todo, sem ressecar ou craquelar. Eu fui experimentar. Ah, eu queria testar a textura, né? Realmente. Eu me apaixonei pela textura. Parece a textura de um batom que eu tenho da Kaleidos. Que eu lembro que quando eu experimentei eu falei, não tem nenhum parecido aqui. Na verdade tem um parecido que não é exatamente batom. Mas ele é uma textura diferenciada. Olha, ele tem esse aplicadorzinho. Cheirinho muito suave. Vamos fazer a aplicação. Ah, acho que vocês falam a cor, né? Brave. É Brave? Brave. Brave, tá certo. Significa corajosa. Eu consigo deixar ele bem suave. A textura dele, gente, é diferente. É uma textura mousse. Fica muito gostoso nos lábios. Você realmente sente essa sensação aveludada. E não só a sensação. Você olha e parece um veludinho. Olha que lindo. Vamos ver se a gente consegue deixar mais pigmentado. Consegui. Ainda muito confortável. Eu ainda sinto que ele tá bem cremosinho. Vamos ver se vai secar. Isso eu não sei. Já vai me contando de todos os produtos qual foi que te chamou mais a atenção. E agora falando um pouquinho aqui, ó. A base. Eu quase não estou sentindo ela. Não tá sequinha, mas tá quase seca, vai. É aquele tipo de hidratante que eu gosto. Não gosto daquele hidratante que fica pegajoso. E ela não está pegajosa. Mas a gente ainda vê um pouquinho de luminosidade dela, mas não tá pegajosa. O corretivo eu já sinto mais pegajosinho. Até porque o corretivo realmente é mais hidratante, né? Aqui eu sinto a necessidade mesmo de, sei lá, a base nem tanto. Dependendo do tempo. O iluminador dele não é totalmente mate, como o blush, por exemplo. Mas eu também quase não tô sentindo ele não, tá? O batom ainda tá bem cremosinho. Tanto é, ó. Se eu colocar aqui, dar um beijinho, ele tá saindo um pouquinho mais. Até bom que eu tive um pouco do excesso, já que eu apliquei também em duas camadas, né? Mas olha como ele fica um efeito realmente aveludado. Nada repuxando, ressecado, nada. Porque ele tem essa textura diferente mesmo. Eu peguei aqui pra te mostrar o que eu falei, é da Ruby Kisses, tá? Que é o Velvet Tint. Já até falei com vocês algumas vezes, né, sobre ele. Porque eu realmente achei a textura diferente. Ele também diz que tem esse toque aveludado. Parece, mas não são iguais. Eu peguei essa cor, que é a Soft Coral. Ó, vou aplicar ela aqui. E aqui, o da Hair Beauty. Tá vendo que aqui a gente já consegue ver um pouco da diferença. Aqui, o da Ruby Kisses, tá um pouco mais brilhosinho. Olha quando a gente passa a mão nesse aqui. Você consegue reparar por aí que ele vai ficando mais sequinho, mais matificado? Nossa, gente, a textura é muito gostosa. Esse daqui tem uma textura parecida. Mas olha assim, ó, quando você esfuma, como eles ficam um pouco mais similares, né, digamos assim. Vou selar aqui desse lado. E pra continuar uma vibe mais leve, natural, vou selar aqui com um pincel. Tô pegando o pó da Bruna. Uma cor médio. Só que pra você ver a diferença, ó, de um lado pro outro, seladinho. Deixa eu ver se eu consigo usar ele como sombra. Porque eu ia comprar a sombra líquida, mas eu não gostei de nenhuma cor. E a paleta é bonita, mas também assim, confesso que não me chamou muita atenção. Esfumou bem. Estou me sentindo estranha sem estar com a sobrancelha preenchida e sem máscaras pra cílios. Mas eu vou continuar testando e depois eu volto aqui pra falar com vocês quais são realmente as minhas considerações finais, digamos assim, sobre eles. Porque, a princípio, a primeira impressão foi maravilhosa. Eu realmente amei os produtos. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Super beijo e até o próximo. Tchau!